O Grupo de Apoio Orçamental começa a fazer amanhã uma avaliação à economia Cabo Verde. O GAU tem um papel muito importante na definição orçamental e é um instrumento para a ajuda pública ao desenvolvimento. Já nesta semana também começa a ser discutido o Orçamento do Estado para 2025. A sessão parlamentar está marcada para quarta, quinta e sexta-feira. A aprovação na generalidade do Orçamento Geral do Estado para 2025. E as avaliações do GAU são importantes na definição orçamental. A missão terá como objetivo analisar a evolução da conjuntura económica fiscal, financeira e de dívida, além dos progressos alcançados na implementação das políticas e avanços nas reformas dos setores que contribuem para a proteção social e redução da pobreza, energia, economia azul, saúde, emprego e empregabilidade, ação climática, conectividade e governação eletrónica. Os pontos mais elementares da agenda. Na última reunião, acontecida em junho, o Grupo de Apoio Orçamental destacou o crescimento económico do país de 5,1% em 2023, impulsionado pelo desempenho do setor do turismo, prevendo-se que o crescimento estabilize-se no médio prazo, sustentado pelo consumo privado e investimentos no setor do turismo e da economia azul. O GAU tomou boa nota do crescimento económico de 5,1% em 2023, mas deixou recomendações, entre elas a necessidade de reformas do setor empresarial do Estado e a implementação das reformas sectoriais no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o PETS 2022-2026, que no ponto de vista da União Europeia, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Portugal, Espanha e Luxemburgo, os parceiros deste Grupo de Avaliação Orçamental, estas reformas são estratégicas porque vão mobilizar mais investimentos privados e apoiar no crescimento económico. Recomendações que foram registadas pelo governo, que na altura da última avaliação, sublinhou o aumento significativo no apoio financeiro ao país, mas salientou a necessidade de Cabo Verde reduzir a dependência de donativos e de ajuda pública, dada a incerteza geopolítica global.